Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Oi selos Peppa e George estão na casa da vovó e do vovô Pig O vovô Pig está mostrando para Peppa e George sua coleção de selos Eu juntei centenas de selos de todas as partes do mundo Vovô, eu acho que você deve ter todos os selos do mundo Eu diria que eu tenho uma boa quantidade Então não há motivo para você comprar mais nenhum selo, não é vovô? Aí está o Sr. Zebra, o carteiro É o correio É o cartão postal da minha amiga E o que está escrito? Está escrito, queria que estivesse aqui Eu nunca recebi um cartão postal Isso é fácil resolver Vamos escrever um para você e o George agora E depois enviaremos pelo correio Ah, legal! O que vamos escrever nele? Hum, caros Peppa e George Queria que estivessem aqui Com muito amor Peppa e George Muito bom Agora vamos enviar Ainda não, Peppa Precisamos escrever onde mora Você sabe o seu endereço, Peppa? Ah, a pequena casa na colina Muito bem Agora podemos enviar? Ainda está faltando uma coisa Você sabe o que é? Precisa de um beijo Que coisa linda E precisamos de um selo também O vovô tem selos Ah, meus selos não são para as pessoas lamberem e colarem em cartões postais, Peppa Eles são para colecionar e observar Venham, Peppa e George Eu acho que encontraremos selos normais lá em cima Quem será que é? É uma entrega especial Ah, isso pode ser Sim, é um selo raro que eu encomendei Uma caixa tão grande só para um selo? Por acaso custou muito dinheiro? Shhh, a vovó Pig não precisa saber Então está bem Deve ter algum selo nesta gaveta Nenhum selo, vovó Vamos ter que continuar procurando lá embaixo Opa, mas que selo lindíssimo E em perfeitas condições Nunca foi usado O que está havendo aqui? Que bagunça é essa? Eu vou levar para a reciclagem Olha, vovó, um selo Para o nosso cartão postal Ah, que bom Sabia que acharíamos um selo em algum lugar George, gostaria de lamber? Cole no cartão postal Agora é hora de enviar o cartão postal Coloque aí, George O Sr. Zebras chegou para recolher as cartas Ah, alguém aí viu um selo em cima da mesa da cozinha? Eu vi, vovó Nós colocamos em nosso cartão postal Ah, meu selo Pare, pare Volte aqui, meu selo Ah, poxa vida Aquele selo não era para ser usado Por que não, vovó? Bem, ele era um selo muito especial Que eu comprei para a minha coleção Ah, e quanto foi que ele custou? Ah, não custou muito Ah, muito bem Mas enfim, ele não está perdido O cartão postal irá para a casa da Peppa e do George Ah, opa Então eu vou direto para lá Aguardar até ele chegar Meu selo Meu selo Ah, vovó Pig Vovó Pig chegou à casa de Peppa e George Ah, vovó Pig O correio já passou por aqui Entrega especial Ah, meu lindo selo Na verdade, isso é para Peppa e George Nosso cartão postal Oba Ah, vovó Como nosso cartão postal está com seu lindo selo Gostaria de ficar com ele? Ah, obrigado, Peppa Este selo era importante antes Mas é ainda mais precioso agora Que foi postado para Peppa e George Peppa Pig 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 Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig 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 Peppa e sua família estão no supermercado. Papai, olha! É o Papai Noel! Por que você não vai até lá e diz olá? Papai Noel, sou eu, Peppa Pig. Olá, Peppa. Você está animada para o Natal? Sim. Nós vamos fazer uma peça de Natal. Eu sou a fada. Suzy é a enfermeira e o Danny é o senhor. O senhor vai assistir nossa peça? Oh, eu sempre fico bastante ocupado nesta época do ano. Por favor. Farei todo o possível. Peppa e seus amigos estão preparando a decoração de Natal. O Papai Noel vai vir aqui ver nossa peça. Como você sabe, encontrei com ele no supermercado. Encontrei com ele no mercado de plantas, mas ele não me falou nada. Encontrei ele no shopping center e ele não me falou nada. Peppa e sua família foram até a loja de árvores de Natal. Olha! É o Papai Noel de novo! Olá! E quem é essa mocinha? Peppa! Não pode ter esquecido. Esquecido? Não, 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 não. Que bom! Então, o senhor vai ver a nossa peça? Peça? A nossa peça de Natal! É claro! Eu farei todo o possível para ir. Ah, que bom! Chegou a hora da peça de Natal. Todos os pais vieram assistir. Estão prontas para começar, crianças? Não podemos começar! O Papai Noel ainda não chegou. Ele disse que poderia estar bastante ocupado para vir aqui hoje, Peppa. É mesmo? Mas veja, seus pais estão aqui. O show deve continuar! Neve, neve é o que amamos. Brincar na neve é o que mais gostamos. Enquanto ela cai, nós todos brincamos. Neve, neve, neve... Olá! Eu sou a Fadinha do Natal. Ho, ho, ho! Eu sou o Papai Noel. Eu sou a enfermeira do Natal e tenho que checar se você está bem. Diga a... A... Você está bem. Pode ir. Maravilhoso! Ho, ho, ho! É o Papai Noel! O senhor veio ver a nossa peça, Papai Noel. E foi muito bom. Você viaja mesmo pelo mundo inteiro na noite de Natal? Sim! Como você faz isso? Com o meu trenó mágico e minhas renas. Uau! Podemos ver o seu trenó? Bem, é... Sei que o Papai Noel está muito ocupado para mostrar seu trenó. É verdade. Eu estou muito ocupado. Mas é claro que podem ver meu trenó. Vamos lá fora, pessoal. Uau! Ele é muito lindo. E como é andar de trenó? Subam! Eu vou lhes mostrar. Por que não? Uma voltinha pelo estacionamento. Segure firme, pessoal. Preparar? Apontar? Vamos! Isso é incrível! Ai, minha nossa! Estamos voando! Podemos ir mais rápido? Segurem firmes! Uau! Vamos dar um giro total! Uau! Isso foi demais! Uau! Sim! Feliz Natal para todos vocês! Ho, ho, ho! Neve, neve é o que amamos Brincar na neve é o que mais gostamos Enquanto ela cai, nós todos brincamos Neve, 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 neve! Neve, neve! E aí, o que amamos E aí, o que amamos E aí? Vamos lá! E aí? Obrigado.